Aeônio purpúria, um tom mais roxinho, bem avermelhado, também cultivo, todos eles cultivam a meia sombra, que vão ficando maiores. Esse daqui é originário dessa planta aqui. Veja bem como é que ela vai formando uma arvorezinha. Já deixei a origem deles no vídeo do canariense. Sempre a meia sombra. Se você jogar muita água, como ele vai estar meia sombra, se você jogar muita água, pode aparecer coxonilhas. Por ele estar a meia sombra, uma raiga moderada. Se você faz na suculenta, que está a pleno sol ser água, aqui eu dois em dois dias. Tempo seco, não chove no inverno. E ele eu irrigo uma... Quando eu... Se eu irrigar hoje, eu irrigo ele também. Quando eu for irrigar a suculenta, eu não irrigo ele, deixo ele mais... Ele contém muita água também. Folhinha fininha assim, mas você vê que ela é bem... Contém bastante água. Eu fiz a poda desse daqui. Dá para tirar algumas rosetinhas daqui também. Só que ele está formando um arbóreo já. Talvez seja interessante eu aguardar ter uma ativa. corretinha aqui. Um intruso. Talvez seja melhor aguardar mais para frente, para deixar ele, deixar o seu caule, esses tronquinhos laterais maiores, vai podando para ele ir formando aquele formato de uma arvorezinha. corretinha. Mas esses dois não escapa. Então, já nesse método de carvão fundo. Deixa eu ver isso daqui, por ser mais velho, né? Olha lá. A manta acrílica. Pode observar nesses furinhos dela, ó. Uma parte clarinha. Manta acrílica. É da mesma época desse canariense, ó. Com carvão no fundo e com a manta acrílica. Acho que ela segura muito água. Não sei. Ou talvez por ser um material não artificial, né? Ela deve ter alguma toxina, sei lá. Não vou... Só não vou usar mais ela. Mas eu vou... Não vou estudar, não. Deixa o pessoal vender manta acrílica. Deixa o pessoal vender manta acrílica. O pessoal do canal não vai usar manta acrílica, né? Não usa, não. Não usa, não. Bem não faz. Vou deixar aqui três folhinhas. Não, quatro. Cinco folhinhas. Cinco folhinhas que depois eu tiro elas, as de cima, pra emitir brotação, né? Ó. Saiu uma rosetinha. Saiu uma rosetinha. Do purpúria. Também vamos fazer aquela experiência lá, porque dizem que ele não dá por folhas. Tem gema de brotação. Por que não dá por folhas, né? Vamos tirar. Vamos tirar dúvida. Se podar, a gente entra no site deles e refuta lá. Fala, ó. Dá por folhas sim, ó. A folha tá aqui. Ó. Ficou uma rosetinha assim de purpúria. E o mesmo método. Espera dois dias, dá uma cicatrizadinha. O pessoal usa aquelas colas instantâneas pra plantar de imediato, né? Se esperar dois dias, não vai desidratar ela em nada. Eu coloco ela lá, no substrato, depois de dois dias. Dou uma afundadinha. Faço com um frinco dedo assim, encosto ela lá. E já irrigo, porque ela já tá cicatrizada. Emissão de folhas, de raiz, já serão de imediato. Coisa de dez dias. Eu vou mostrar no final do vídeo aqui, quando nós fizemos um lote de Fred Ives, que eu fiz aquela decapitação do lote de Fred Ives. E eu plantei numa cuia. Dia 29 de julho. Hoje é dia 17. 17, né? Então são... Não, foi dia 31 de julho. Hoje é dia 17. São 17 dias. Nós vamos ver no final do vídeo se ela já emitiu raiz. Ela tá plantada numa cuia. Nós vamos descobrir já já. Mais uma rosetinha. Da purpúria. Ela parece uma beterraba, né? Folha de alcachofa, né? Eu estive vendo esses dias atrás aí... Marrocos tem quase todas as variedades dela. Tem umas 40 variedades. Ficou assim. Não vou tirar folhas daqui. Vou ver se ele emite... Brotação sem tirar essas folhas. Daqui eu vou retirar porque precisa ficar um tronquinho. Pra que... Emita ou... Inicie o sistema radicular, né? Como eles falam eônio, né? O nome é aeônio, né? Não sei se porque eles simplificam... Diminui o nome. É aeônio arbóreo. É aeônio arbóreo. Ou... Esse daqui é o... Purpúria. Deram... Cinco folhinhas e uma roseta. E duas rosetas. Eu vou manter esse daqui por mais tempo, assim, nesse formato. E vou decapitando aqui. Daqui já é uma... Esse daqui já é uma independente. E essa também. Vou deixar ela ficar maiorzinha. Pra ficar somente essa daqui. Que já tá com um... Um... Dois... Três brotolateral. Eu vou tirar essas duas aqui. E... Plantar em outro vaso. Eônio purpúria. Eu vou pegar lá a Fred Dives. Vamos ver. Vamos tirar... Vamos tirar dúvida. E... E ver como é que tá aquele... Emissão de raiz. Enquanto isso. Você fica vendo os Iônio aí. Olha aqui. Da Fred Dives. Eu fizemos... Decapitação dia... Dia 31. Provavelmente eu tenha plantado dia 2. Dia 2. Dia 2. Dia 2. Mais ou menos. Fiz duas cuia. E eu vou... Vamos ver aqui. Você pode retirar. A planta não sente não. Vê se eu não danifique muito as raízes dela. Vamos ver uma que tá mais fácil aqui. Essa daqui parece que tá mais fácil. É a maiorzinha. Vamos pegar a maiorzinha. Já que ela tá mais adiantada, né? Veja só quantas raizinhas. Tá vendo? Dá pra notar aí essas pontinhas verdinho claras. Você viu como é que é gostoso. A gente cultivar essas plantas. Facinho. Você vê. Fizemos uma poda. Quinze dias depois. Dezesseis dias depois. Quinze dias depois de plantada. Ela já tá com raiz. Já é uma nova variedade. É uma nova espécie. E você... Fez... Uma nova planta. Deram duas cuias. Daquela... Daquela decapitação. Daquele lote Fredives. Deram duas cuias. Com quatro. Cabeça cada uma. Quatro rosetas. E aquelas folhinhas lá ó. Que já emitiram raiz. E estão emitindo broto também. Na linha. Passado na linha. Todo dia eu vou lá. Dar uma borrifada. Porque ela também recebe. Água. Pela linha. Né. Pela folha. Se você colocar no substrato. Você vai umedecer o substrato. Agora ali ela não tem como. Puxar a umidade. A não ser a noite. Com sereno né. O ar fica mais úmido. Mas. Não é. Suficiente né. Então a gente joga uma. Dá uma borrifada. Todo dia. Duas vezes por dia. Eu dou uma borrifada lá. Ela já tá com raiz. Quinze dias. ver como é que é gostoso né. Mexer com esse tipo de planta. Porque ela. É plurífica demais. Ela multiplica. Muito fácil. E você não se decepciona tanto. Desde que você. Segue algumas regras. É lógico né. Mas. Se. Eu comecei. Tropeçando. Sem pesquisar nada. E aí. Botando. Manta química. Embaixo. É. Mas depois. Você vai eliminando. Vai vendo. Como ela se der melhor. Mas daqui. Já não tem. Manta química. Carvãozinho. No fundo. Para fazer a drenagem. Ele vai. Emitindo. Proteínas. Para a planta. Também. Ok. Se você. Deixou. Se você. Deixou. O like. Valeu. Se você. Está inscrito. Também. Valeu. Mas. Compartilha. Manda lá. Para aqueles parentes. Lá. O grupo. Do condomínio. Onde. O pessoal. Sai. Passa. Para eles. Para eles. Ficar mais. Tranquilo. Adquirir. Outro hobby. Deve ter. Um hobby. Já. Mas. Adquira. Outro. Vamos. Curtir. As suculentas. Ok. Esse daqui. Embora. Eu tenha. Falado. da Fred Ives. Mas. Daqui. É sobre. Ionio. A playlist. Ionio. Nós. Vamos. Fazer. Dois. Que. Vamos. Fazer. Agora. Ok. Forte abraço. o. Se não está inscrito. Se inscreve. Like. E. Se tiver alguma dúvida. Coloca no comentário aí. Fala. Fala. Fala aqui. Se queria conhecer melhor. Vê lá. Vê. E. Acha alguma dúvida aí. Comente. A gente. Ou tem pessoas. Que. Deixam comentário. Elogiando. Falando. Sobre. A Isadora. É. Tá começando a gostar. O próximo vídeo. Da Isadora. Ela vai fazer sozinha. Não vou nem ficar perto. Ela já fez uma cuia. Agora. Você vai fazer outra sozinha. Ok. Vamos ver. Como é que ela se sai. Forte abraço. Valeu. Nelson Guerra. Do canal Quintal Verde.